Olá, eu sou Patrícia Santini, consultora do Sebrae, trouxe hoje dicas e reflexões para que você, que quer começar o seu negócio, possa avançar com sua ideia, com o seu sonho. São seis dicas preciosas, anote aí! A primeira dica é, invista tempo e dedicação no momento que antecede a abertura do seu negócio. Esse tempo é super precioso, porém, coloque um prazo para que você consiga avançar com a sua ideia ou com o seu sonho. Segundo, ative as suas redes de contatos. Empresários já passaram pelo que você está passando. Pergunte a eles qual o aprendizado e o que eles viveram no momento que você vive agora. Ative também contatos com potenciais clientes do seu negócio. Eles podem dizer para você se a sua ideia ou como você pretende fazer é realmente uma dor e se eles comprariam da sua empresa. Terceiro, preciso começar o meu negócio com 100% do ideal? A resposta é não. Comece com o mínimo viável para que você comece a gerar negócios a partir daí, ganhando fôlego financeiro para que o seu negócio comece a crescer e ficar do jeito que você sonhou. A quarta dica é planeje, ajuste e adeque a sua ideia. Este é o momento de você pensar o que eu tenho financeiramente é o suficiente para que eu possa sobreviver os primeiros meses que o meu negócio não me traz resultado? Isto você vai conseguir dimensionar o capital de giro. Se você notar que precisa de financiamento, você financiar os imóveis, máquinas e equipamentos é muito mais barato. Esta é a hora de você fazer esta avaliação. Como é a formalização desse meu negócio? Qual é a forma mais simples, mais barata que eu posso começar? Qual é o modelo de negócios ideal? É um negócio por assinatura, uma parcela mensal. Isto é o modelo de negócios que você pretende vender o seu produto ou serviço. É a hora de pensar. A quinta dica é por que o seu negócio vai existir? Isto é o propósito que a sua empresa existe. Por que ela está no mercado? Aonde o seu negócio, a sua empresa, a sua ideia vai chegar? Você já pensou o que é sucesso para você? Sexta e última dica, e não menos importante. Nunca se esqueça, quem está à frente do seu negócio é você. Você deve ser resiliente, você deve buscar autodesenvolvimento e buscar o propósito do seu negócio. É a partir de você que tudo vai acontecer. Você é a principal ferramenta do seu negócio. OSTRA 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 Obrigado.